Fala galera, tudo bom? Estamos de volta e hoje eu vou assinar o que vocês fazer uma linda raposa aqui no canal. A gente já começa fazendo um círculo para a cabeça. A gente faz um risquinho ali embaixo do tamanho desse círculo, é onde vai ficar o corpinho da nossa querida raposa. Eu vou fazer aqui esse formato na lateral desse círculo, para fazer a cabeça dela aqui. Uma curvinha para cá, outra curva maior aqui à esquerda e várias curvinhas assim até formar a cauda dela aqui na frente do corpinho, olha só. Um pouquinho diferente aqui hoje. Fecha aqui onde seria o peito dela, fecha ali a cauda também com o zig zag. As longas orelhas já aqui para cima, a segunda orelhinha também. Vou fazer um cabelinho aqui no topo da cabeça e um detalhezinho de umas curvinhas aqui também na lateral do rostinho. O focinho em triângulo com duas voltinhas e outra volta assim, fazendo ali a parte da boquinha dela, tá? Já fiz os olhos fechadinhos com dois cílios assim na lateral. Se você quiser pode acrescentar outros detalhezinhos, como uma sobrancelha, umas manchinhas, um bigodinho ou outros elementos que você quiser, tá bom? Eu vou deixar mais ou menos assim a nossa raposa. Bem simples, bem fácil de fazer para a gente aproveitar aí as nossas férias e aprender desenhos novos, tá bom? Então tá aí o rascunho da nossa raposa. Eu lembrando que eu fiz de azul para não confundir com o contorno que eu vou fazer de preto agora em seguida. Começar contornando já essa parte de cima aqui da cabeça e da orelha, né? Vocês podem ver também que o contorno, eu uso uma caneta, uma ponta um pouco mais grossa do que do rascunho, tá bom gente? A gente aproveitando aí, já curte o vídeo, já se inscreve e aproveita e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Vídeos novos toda semana para vocês, tá bom? O canal não para mesmo nas férias, sempre tem desenho novo pintando aqui para todo mundo. Então vamos lá, contornando aqui a orelhinha, a segunda orelhinha e depois a gente fecha contornando o resto da cabeça aqui com a lateralzinha assim, desse jeito. Primeiro lado e agora aqui o segundo ladinho. Prontinho. Olha que legal, tá ficando fofinho, tô gostando já daqui da nossa raposa. Na hora de colorir vai ficar mais legal ainda, vocês vão ver. Vão ver aqui agora, já vou contornar aqui o peitinho dela, né? Esse lado aqui da direita. O contorno do corpo é bem simples, bem fácil, é só a gente seguir essa curva toda aqui para deixar bem legal, bem bonitinho aí o nosso desenho. As costas dela aqui. A cauda, já contornei a parte de baixo e a gente finaliza contornando a parte de cima aqui da cauda, né? Pronto. Toda a silhueta aqui, a parte de fora do corpinho já foi. Fecha aqui o resto da barriguinha dela. O zig-zag aqui da cauda a gente vai contornar também. Sobrou agora o focinho para a gente contornar, a boquinha e os dois olhos. Então vamos lá contornando agora o primeiro olhinho e o segundo olhinho. Pode fazer o cílio com esse mesmo contorno, né? Essa espessura ou mais fininho, se você preferir. Olha que fofinho, olha que legal. E para finalizar, contorna essa última curvinha aqui, depois a gente apaga para tirar o rascunho e vai ficar apenas o contorno. Se você quiser, pode dar uma ajeitadinha ali nas pontas, fazer alguns detalhes extras. Eu vou fazer isso, tá bom? Tipo nas pontinhas aqui do contorno, vou deixar tudo mais redondinho. E depois a gente já começa a colorir. Então vamos lá, começar a colorir. Bom, a cor também você pode ficar à vontade para escolher qual você preferir. Eu vou pintar com esse tom meio marronzinho assim, mas você pode fazer ela de amarelo, de rosa, de laranja, a cor que eu preferir. Eu vou usar um begezinho aqui para as orelhas e para o resto do corpinho. E o focinho levemente indo ali para o laranja. Então bem simples, bem fácil mesmo desenhar essa raposa, hein, gente? Agora vamos fazer os efeitos de luz e sombra para deixar ainda mais legal. Aproveitando, já curte, já se inscreve aí e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Olha só. Eu vou pegar a mesma cor que eu já usei aqui, então você vai fazer a mesma coisa com a sua cor e vai fazer um sombreado de um dos lados do desenho. No caso aqui eu estou fazendo tudo para a direita, tá bom? Um sombreado extra aqui à direita, mas daí se você quiser pode fazer um brilho também à esquerda, do lado contrário ou vice-versa, você escolhe, tá? Então só lembrando que se a luz está de um lado, a sombra está do lado contrário. Peguei a parte marronzinha agora aqui da nossa raposa, né? Olha só a mesma coisa na parte de baixo ali da cauda. Eu fiz um mais escurinho, próximo da barriguinha ali também, na lateral aqui da orelhinha, do rostinho também um pouco mais escuro, assim como na parte de cima da orelhinha, da outra orelha também. Perto dos olhos, a gente pode fazer um pouquinho mais escuro também. Em todo local que você ache que tem uma sombra, você pode fazer assim. Eu vou fazer umas manchinhas aqui na bochechinha e nas costas da nossa querida raposinha, tá bom? Isso foi a sombra. Se você quiser, você pode fazer o brilho também. Então vamos pegar um tom de marrom mais claro e fazer um brilho aqui do lado oposto. Aí, olha que fofinho, olha que legal. É isso, gente. A gente já vai se aproximando aqui do fim do vídeo. Daqui a pouquinho vão surgir janelinhas. É só clicar para ver outro desenho aqui do canal. A gente está de volta logo mais com um novo desenho pintando por aqui. Aguardo vocês então. E é claro, não esqueçam de curtir, de se inscrever e ativar o sininho aí para ajudar a gente, tá bom? Então é isso. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.